Mais design com Doriene Moraes. Oferecimento, superfície e revestimentos. Atendimento exclusivo sem pagar mais por isso. Móveis Conquista. Você sonha, nós realizamos. E estúdio Vanessa Cabral. Beleza é nossa vocação. Design, informação, criatividade, mentes criativas, borbulhantes de ideias. Seu Mais Design está no ar comigo, Doriene Moraes. Eu estou aqui na Tuz Editions, em Vitória, para o lançamento da coleção Ginga. Mais especificamente, da linha Imenso. Um sofá que foi desenhado e criado pelo estúdio Latug. Robson Arruda, anfitrião dessa noite maravilhosa aqui na Natuz. E conseguiu aqui reunir grandes nomes da Decoração e Arquitetura do Espírito Santo para um lançamento especial. Parabéns, viu? Mais uma vez. A nossa ideia é essa. Cada vez mais aproximar a relação. Estreitar esse relacionamento profissional. E a gente tentar trazer essa leitura para eles, né? Entender o que eles gostam, o que eles querem. A Natuz está com essa proposta. E esse lançamento, em especial, que a gente está falando aqui hoje, é um produto que já ganhou o mundo. Então, foi muito bem aceito a nível mundial. E hoje está aqui consagrando sucesso total. O produto pessoal gostou muito. O produto maravilhoso. Você imagina só, um produto nacional que foi lançado em Nova York. Sentiram lá que foi sucesso. Aí sim, colocaram no Brasil, porque o brasileiro realmente tem bom gosto. E a indústria italiana, que tem a montagem no Brasil, e que atende todo esse público, né? Ou seja, a ligação é muito forte com a Itália, né? É o design italiano, a Natuzi, entendendo o nosso mercado, valorizando o nosso povo, o nosso profissional, a nossa arte. O nome da coleção Ginga, para o italiano, ela não tem, assim, um significado, uma tradução. Então, essa coisa dessa brasilidade, né? Que vai ganhar o mundo. Ganhar o mundo. Isso é espetacular. Solana, passeando por aqui pela Natuzi, vendo esse lançamento agora, né? Com a marca da Latug. O que você está achando isso tudo? Eu estou achando o máximo. Estou muito feliz com empresas internacionais, né? De tão renomadas. O design italiano está com essa visibilidade toda, em cima do design brasileiro. Então, mais um escritório, mais um design brasileiro, assinando aí com a assinatura brasileira, né? Rodando o mundo. Isso é muito importante para a gente, muito importante para o design, para a arquitetura. solidifica um pouco mais a nossa cultura, nosso poder, né? Como profissionais. E é isso. Acho que a gente só tem a ganhar. Levi, você que acompanha, né? A construção da marca Natuzi, o crescimento desse império italiano aqui no Espírito Santo, contratando escritórios nacionais para desenvolverem produtos para a gente. Bacana isso, né? É muito bacana, né? Eu confesso para você que eu fiquei super feliz com essa notícia, porque uma empresa tão grande, a maior empresa no estopado do planeta, olhar para o design nacional, olhar para o design brasileiro, é realmente gratificante. Agora eu vou conversar com a mente criativa da Latugui, uma das mentes, na verdade, é o Pedro. E agora, quem veio aqui à Vitória, na Natuzi, lançar a peça, né? Que foi lançada aqui, na verdade, dentro da Natuzi Vitória, o Leonardo Latavo. E ele carrega, né? As características da Natuzi, que é o couro italiano, né? Que são as peças motorizadas, que têm design, que têm ergonomia e muito estilo, né? Porque quando se trata de marca italiana, a gente realmente tem um valor muito alto agregado nisso. Claro, sem dúvida. Eu acho que quando a gente se propõe a ter uma tarefa dessa, de desenhar para uma empresa dessa, a gente, claro, a gente tem que trazer o nosso DNA como designers, as nossas ideias, mas a gente tem que trabalhar também com o DNA da fábrica, né? Então, é uma conjunção disso. Esse é o grande desafio, né? Então, assim, a gente gosta muito de ter um pensamento bem amplo, bem... não em cima de uma empresa. Não só pensar um produto, mas pensar, sabe? É uma continuidade, um trabalho para que outras coisas aconteçam. Espero que seja o caso para a próxima. Opa! Eu acho que vai ser só o início de muita coisa aí. Leonardo, fala um pouquinho agora do imenso. Fala um pouquinho das características dele, né? O que o cliente, principalmente o especificador, o decorador, o arquiteto, vai poder sentir e perceber desse produto, né? Que já está exposto aqui na Natuza e Vitória. Olha, quando a gente mostrou pela primeira vez os desenhos do imenso para a Matuza, a gente tinha colocado uma foto, assim, de inspiração, que era várias pedras de rio, aquelas pedras de rio milhadas, num equilíbrio super leve, né? Então, acho que sintetizou muito bem essa imagem, sintetizou muito bem quem nós somos, quem é a Natuza, e é o que a gente queria para a Natuza. E ela foi traduzida no sofá, assim, então o sofá ganhou essas peças que parecem estar só tocando o sofá, o braço dele, o encosto. Então, a ideia é essa, uma peça com muita leveza. Um leve formato orgânico, né? Essa coisa mais arredondada. Então, acredito que seja a peça mais orgânica quando se olha no início de produtos da Natuza, né? Então, eu acredito que isso, ter um certo diálogo com as formas da natureza, que é uma característica nossa também. Estou bem satisfeito. Maravilha. A gente também, né? Estou super feliz em ter você aqui, super bacana, apresentando o imenso, que é o sofá. da linha da Latugui, lançada pela Natuza, principalmente aqui em Vitória, que já tem a peça aqui na loja. Você pode vir conferir de perto, sentir, tocar, e ter toda essa experiência aqui no imenso. Obrigada, viu, Leonardo? Sucesso. Mais e mais e mais. Então, aguardem, porque em 2020 tem muito mais lançamentos e novidades aqui na Natuza e Vitória. Bom, vou dar uma paradinha agora para os comerciais, mas já já eu volto com mais design para você. Na hora de decidir e de realizar o tão sonhado projeto da sua casa, contrata, é claro que você contrata, né? E conta com a ajuda de um profissional, seja ele arquiteto, designer, para desenvolver tudo, para ele ficar com a sua cara. Porque nada melhor, né, do que ter um espaço onde você se identifica. E aí você vai pensar nas louças, nos metais, nos revestimentos, em todos os acabamentos, iluminação, na parte dos móveis soltos, os painéis, papel de parede, enfim. Agora eu vou te dar uma dica para que seu espaço tenha um toque realmente especial. Olha só que bacana. Estou aqui na superfície de revestimentos para te apresentar as tomadas e os interruptores personalizados. Olha só que bacana. Essas capinhas aqui, elas podem combinar com a parede ou o tipo de revestimento ou lâmina do seu espaço. Um exemplo são os painéis de madeira, que muitas vezes você encontra no mercado as capinhas brancas. Mas olha só, existe essa opção aqui de você colocar a capinha no mesmo tom do painel de madeira que está aí na sua sala ou até mesmo no seu quarto. Ah, banheiro, você quer algo mais luxuoso? Um tom metalizado? Tem também. Olha que bacana. Além de você ter a capinha metalizada, você pode optar pelo dispositivo também do seu interruptor. ele pode ser cromado ou também dourado. Ah, e você pode fazer as composições. Olha só. Tomadas e interruptores numa mesma placa. Apenas interruptores. O quarto do seu filho ou da sua filha pode ter um toque especial também. São cores diversas. Essa pintura aqui do cromado, até mesmo do dourado, são pinturas eletrostáticas, ou seja, muito resistentes. E é claro que tem garantia, né? Você pode dar um toque aí de design e soft-checação nos pequenos detalhes. Aproveitando aqui na superfície de vestimentos, você também encontra pisos vinílicos, porcelanatos, e vestimentos especiais. Tudinho para deixar a sua casa muito mais bonita. Sou Juliana Marçal, designer de interiores. Vou apresentar para vocês um projeto de um apartamento de 64 metros quadrados. Juliana, qual foi o seu maior desafio na hora de apresentar o projeto desse imóvel aqui para os seus clientes? O maior desafio foi a integração da sala de estar, jantar e cozinha, porque é um apartamento com medidas compactas e não tinha divisório desses ambientes. Então eu precisei fazer uma setorização desses ambientes de uma forma bem sutil também para não comprimir o espaço. O que você utilizou aqui? Fizemos uma divisória em marcenaria. Uma divisória em iluminação e marcenaria. Como é que foi essa separação da opinião deles também na hora de interferir no projeto? É um casal jovem. O apartamento foi todo definido do início de materiais, de revestimentos, até parte de marcenaria e todos os acabamentos. E eles são um casal bem alto astral. Eles tinham determinados ambientes que tinham algumas peculiaridades, como a varanda, que tinha que ter cor, que é um espaço também que era destinado a receber os amigos e a família. Então a varanda foi pontual, que nós colocamos algumas cores, tanto nos revestimentos quanto na marcenaria. E no dormitório também, que tinha que ser um ambiente clean, ao mesmo tempo bem funcional, para armazenar todo o closet, toda aquela parte que nós... Nossa, nós precisamos. Nós precisamos de ter no ambiente. Já que você falou do closet do casal, ali você fez uma interferência bacana, né? Que, na verdade, foi uma solução que você encontrou na hora de construir esse closet. Isso. Era uma varanda, né? Era uma pequena varanda. E nós, justamente, pegamos esse espaço e determinamos para ser o armário. Então a gente deixou o quarto com uma circulação muito boa. Conseguimos colocar uma cama com tamanho generoso. A cabeceira da cama também ficou bem imponente, porque a gente trabalhou também muita verticalização. A cabeceira da cama tem uma altura maior, o que permite também essa sensação de amplitude. Tem espelho, iluminação, tem alguns truques, assim, que a gente permite fazer essa mágica de aumentar os espaços. Vamos falar dessa varanda que ficou uma graça, que ela tem esse ponto de cor, né, nas cadeiras. E uma churrasqueira. Você conseguiu colocar tudo isso. Não existia, né? Então, menina, o principal aqui é a obra de arte que a gente tem, né, que é o mar aqui à nossa frente. E a gente conseguiu justamente colocar uma mesa que ela acomodasse seis pessoas, que ela tenha um apoio também para servir. Agora, você também fez algumas interferências, como a construção também da churrasqueira que não existia aqui no espaço. Isso. Esse foi um grande desejo do cliente, né? Tinha que ter uma churrasqueira na varanda. Então, a gente se apropriou de lá o técnico para conseguir colocar ela, né, com os revestimentos adequados. E aí, conseguimos esse resultado também que ficou fantástico. Como é que foi fazer a escolha dos revestimentos? Que a gente vê essa volumetria bem discreta, tá sutil, tá elegante e que, né, você colocou no lugar de uma parede lisa que normalmente é entregue, né, pela construtora? Cada ambiente foi trabalhado de uma forma, pontuado conforme a necessidade do espaço e também, assim, características técnicas. Como, por exemplo, trabalhamos na cozinha um revestimento 3D apropriado para a área molhada. Trabalhamos no painel da TV um revestimento amadeirado 3D e aí em sintonia também com o revestimento cimentiço na sala. Então, a gente trabalhou madeira na sala com o cimentiço, então eles fazem uma composição muito harmônica. Já na varanda, a gente já tem uma outra composição, um azulejo colorido na parte também que é mais utilizada de bancada, né, em um tijolinho. Então, foi basicamente isso, partindo da característica técnica do material junto com a beleza, com a estética. E antes de encerrar o programa, eu quero falar do nosso super evento que vai acontecer no dia 15 de abril no LeBP Master, vai ser um evento realmente para marcar esse grande sucesso do mercado da decoração e arquitetura, onde ali serão premiados decoradores, arquitetos, empresários do segmento que realmente fazem a diferença no mercado, tanto por ser o destaque, né, quando se fala nos produtos e também em todos os serviços, quanto também pela geração de empregos, pela sua credibilidade, pelo seu realmente empenho quando se fala do universo decor. Eu estou muito feliz poder fazer um evento como esse e pela confiança, é claro, de todos os nossos parceiros que se envolveram ativamente para que tudo isso acontecesse. Então, no dia 15 de abril, eu estarei entregando, gente, uma homenagem a alguns empresários do segmento. E é claro que eu quero você aqui, ó, juntinho comigo. No próximo final de semana, tem mais informações para vocês, muito mais novidades. Eu fico por aqui. Ah, e você já sabe, hein, no nosso canal no YouTube, tem lá as reportagens que foram exibidas aqui no Mais Design. youtube.com.br Doriene Moraes. Obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia e até o próximo programa. Mais Design com Doriene Moraes. Oferecimento, superfície e revestimentos. Atendimento exclusivo sem pagar mais por isso. Móveis Conquista. Você sonha, nós realizamos. E Estúdio Vanessa Cabral. Beleza é nossa vocação. E Estúdio Vanessa Cabral. 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 Obrigado.